Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que essa fase tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você está vendo sempre o número 37 ou quer saber o que significa o número 37, porque gosta muito desse número, então vamos lá. Então, você começou a ver esse número 37 em todos os lugares e quer saber o que significa? Não se preocupe, é a maneira que seus anjos da guarda estão enviando informações importantes e orientações sobre determinadas situações em sua vida. Da próxima vez que isso acontecer, não se esqueça de lembrar a situação que você se encontrava ou pensamento que estava tendo naquele momento particular. Eles também darão pistas sobre situações em que sua vida pela qual você estará recebendo orientações de seus anjos. Você também precisa de algumas informações sobre o significado simbólico do número 37. Este vídeo vai ficar a dizer tudo para você as interpretações do número 37, mas antes disso, se inscreve no canal e dê aquele seu joinha para ajudar o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. E vamos lá. O número 37, o que isso significa? O número 37 é uma mistura de vibrações do número 3 e do número 7. O número 3 simboliza alegrias, felicidade, criatividade, inspiração, auto-expressão, crescimento, talento, expansão, talento, espontaneidade, sensibilidade, habilidade, etc. É também o número dos mestres acenos. Este número indica sua influência sobre a sua vida, ajudando-o a descobrir o caminho certo e manifestando seus desejos, bem como encontrando a paz. O número 7 simboliza persistência, consciência, espiritual, desenvolvimento espiritual, misticismo, iluminação, espiritual, intuição, habilidades psíquicas, sabedorias interiores e compreensões de outros. O número 37 simboliza exploração e introspecção, criatividade, independência, auto-determinação e auto-expressão. O número 37 é um número muito criativo, independente de suas essências e independência. O número 37, pessoas gostam de explorar todos os locais, novas ideias, coisas, métodos. Eles gostam de encontrar brechas no sistema estabelecido. Estão sempre procurando maneiras novas de melhorar, de fazer as coisas. São pessoas que são boas. Eles fazem mais do que precisa, são feitas e alegria de realizações e fazem de maneira única. Eles são pessoas que se doam. Também são pessoas tão independentes que não se importam de ficar sozinha. Eles gostam de outras e se intrometendo em sua vida, eles não gostam dessas coisas. Eles gostam de atividades divertidas e criativas. O significado secreto e simbolismo. O número 37 é um sinal de novos começos. Os anjos e mestres acenos estão assegurando que você está no caminho certo para cumprir a missão de sua alma. Eles estão lhe enviando orientações divinas, encorajando você a persistir em seus caminhos. Você terá e será presenteado com muitas oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Às vezes o número 37 significa a necessidade de se tornar um líder a algum projeto possível com seu lado espiritual. Peça aos seus anjos para ajudá-lo a ser melhor possível neste papel. Amor e número 37. O número 37 anuncia-se liberdades em cadeias emocionais. Esse número é uma indicação de se livrar de todas as negatividades, dor de um relacionamento. Às vezes pode indicar o fim de seu relacionamento a seguir em frente. Embora você possa parecer uma coisa ruim, na verdade será a melhor coisa para você e seu parceiro. Você precisa abrir espaço para o amor certo e entrar em sua vida. Esse número encoraja você a tomar decisões corajosas sobre o amor. Você precisa ser duro e decidido independentemente da vida e da situação. Os anjos ajudarão você a abrir espaço para o tipo certo de amor. Numerologia 37. Quando reduzimos e reduzimos ao número 37 para um único dígito, obtemos o número 371. Você faz essa junção. O número 1 significa independência, criatividade, determinação e confiança. O número 3 é o número que significa expressão criativa, tolerância, inspiração. Enquanto o número 7 simboliza intuição, introspecção, conhecimento e sabedoria. Como uma mistura dessas energias, o número 37 simboliza pessoas de autodeterminadas e autossuficientes, independente de capazes das coisas por conta própria. Elas são pessoas muitas vezes solitárias e buscam seus propósitos objetivos. Eles também têm um espírito aventureiro e gostam de explorar novas coisas locais. Eles sempre prosperam para obter melhor resultado em tudo. Essas pessoas são capazes de realizar metas de formas independentes, sem interferência de outras pessoas. O número 37. Pessoas são bons líderes e otimistas. Se o número 37 é o número do caminho da sua vida, o mais provável é que você esteja em situações que precisam confiar em si mesmo e suas habilidades individuais e determinação. O número 37 é o número do destino. Você provavelmente está em posição de liderança. Você é independente e quer encontrar novas maneiras de fazer as coisas, encontrar soluções criativas. O número 37. O número 37 é uma pessoa de mensagem dos mestres acenos e dos anjos que você está no caminho certo e está sendo guiado ao longo do caminho. Você tem uma forte conexão com o divino, recebe mensagens claras e orientação. Os anjos estão lembrando você para pedir ajuda se precisar. Eles estão ajudando você a se manifestar com abundância, oportunidades afortunadas para seu futuro, seu trabalho anterior, seu recompensado em breve. Este número é a confirmação dos anjos que suas orações foram ouvidas pelos divinos. Você foi apoiado pelo universo enquanto se aproxima em seus objetivos. Quando este número é para descer na sua vida, você pode ter uma indicação de que novos empreendimentos nos quais você está prestes a participar, seus anjos estão pedindo que você decida aqui o que fazer com a sua vida. Saiba que você terá todo o apoio deles no caminho. Olhe bem no fundo e tente descobrir o propósito da sua vida e da sua verdadeira alma. Se você ainda não fez isso, ouça sua voz interior. E se você ainda está se sentindo confuso com o medo, peça aos seus anjos para ajudá-la a superar esse sentimento. Não tente pressionar nenhuma resposta, apenas permita que as coisas aconteçam. Os anjos estão pedindo para você apreciar seus talentos e estão encorajando você em aproveitar o máximo para melhor sua vida e alcançar seus objetivos. As aparências desse número é sua vida também pode anunciar mudanças acontecendo em breve em sua vida. Suas preocupações, miséria e medo logo terminarão. Os processos de transformações podem ser um pouco assustador ou repetindo, mas os anjos estão assegurando que você vai ficar bem no final. Tudo está acontecendo para o seu bem maior. O número 37 incentiva você a encher o pensamento em emoções positivas. Livre-se das negatividades de sua vida, seja ela representada por pessoas e coisas ou situações. As vibrações positivas só atraem mais positividade em sua vida. Esse número também pode ser um lembrete para usar seus dons de sabedoria e ver coisas com clareza a fim de desenvolver e resolver alguma situação. Você também pode usar sua intuição para encontrar a resposta que procura. Esse número encoraja você a confiar na sua orientação interior para chegar na melhor decisão. O número 37 está pedindo para você encher sua vida com amor. Não tenha medo de procurar o que deseja. Os anjos estão guiando você e apoiando você ao longo do caminho. Se você gostou do vídeo é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar aquele seu joinha. Se quiser saber sobre outros números é só ir na nossa playlist de simbologia. Você vai gostar dessa playlist, pois lá tem vários significados, tanto de números quanto de outras coisas. Sobre arco-íris, cores, grilo, animaizinhos, o que você estiver procurando. Dinheiro, se você achou dinheiro. Então vá lá na nossa playlist de simbologia. Veja outros números. Veja lá se você tem algum vídeo que procura. E você vai gostar, eu te garanto. Então se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente. Deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer. E cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.